Até o fim de agosto deste ano, a Caixa Econômica Federal deve distribuir o lucro bilionário do FGTS entre os trabalhadores. Destaque de Misael Mainetti. O dinheiro vai ser creditado na conta dos trabalhadores com o fundo de 31 de dezembro de 2022. E é claro, valem apenas as transações previstas em lei. O valor total a ser distribuído depende do lucro do banco em 2022, que está estimado em 15 bilhões de reais e do percentual a ser liberado pelo Conselho Curador do FGTS. Esse conselho reúne representantes de empresa, do governo e também dos trabalhadores. Em 2021, o conselho distribuiu 99% do resultado de mais de 13 bilhões de reais. A cada 100 reais na conta do FGTS, em 31 de dezembro, foram creditados 2,75 reais, relembrando dados referentes a 2021 e creditados em 2022. A apresentação dos resultados do Fundo de Garantia e o debate sobre essa distribuição dos lucros aconteceu numa reunião do chamado Conselho Curador, que já tem aí outras reuniões breves, encontros marcados para junho e julho. Em 2022, ano eleitoral, vale lembrar, a definição sobre essa distribuição aconteceu em julho e o dinheiro foi creditado poucos dias depois da decisão do Conselho, por deliberação do órgão, que optou em adiantar esse crédito na conta da população. O dinheiro não chega facilmente ao bolso do trabalhador, porque só pode ser sacado em algumas situações, como compra da casa própria ou demissão sem justa causa e aposentadoria. Em nota, a Caixa informou que as informações sobre as demonstrações contábeis do exercício de 2022 do FGTS vão ser divulgadas no site da Caixa e no do FGTS, assim que deliberadas pela governança competente, incluindo o Conselho Curador do FGTS. Em 2020, o saldo positivo do fundo ficou em R$ 8,5 bilhões e, desse total, a Caixa distribuiu R$ 8,1 bilhões, o equivalente a 96% do lucro.